O mercado de intercâmbio cultural O mercado de intercâmbio cultural é um dos principais fatores para que os brasileiros invistam mais nessa área importante O interessante realmente, com a valorização do real, nós temos um fluxo maior de brasileiros para o exterior fazendo intercâmbio Mas uma situação muito interessante é que o intercâmbio aumentou a nível mundial Então esse movimento, esse fluxo de intercâmbio, nós observamos da Europa para os Estados Unidos, para a Oceania Então na realidade é uma corrente que você está vendo no mundo todo Bem como o Brasil está recebendo também intercâmbios Muitos estrangeiros Então isso é uma situação, é um boom mundial Isso é muito interessante A gente recebe muita gente, muito intercambiço, mas está recebendo muita gente para ficar também, né? Para trabalhar, para ganhar dinheiro, ficar mais tempo, né? Agora, no caso do brasileiro, ele está viajando para o mundo inteiro, você me falava? Sim, sim. Nós temos com certeza aqueles países que nós podemos considerar que seriam os mais procurados, né? Nós temos os Estados Unidos, o Canadá, aumentou muito a procura de Oceania, Austrália, Nova Zelândia E a Inglaterra, Europa, com certeza, você tem bastante procura para esses destinos Agora, as pessoas querem viajar mais para quê? Para aprender, aprimorar o idioma ou o que mais? É bem diversificado o porquê da viagem, tá? Então nós podemos começar com aquele adolescente de high school Que é aquele adolescente de 15, 16 anos, que procura para aprimoramento do idioma E já começar a ter uma experiência internacional Depois nós temos também o perfil do executivo Que ele sente falta na sua profissão Para ele poder se desenvolver Ele precisa fazer uma imersão E o universitário Que para criar uma carreira, para eu ser um trainee Ter uma aceitação de trainee Eu vou precisar ter essa experiência internacional É o maior público O universitário, a maior fatia desse público A grande procura, eu te diria, que fica entre o jovem de 15 e o jovem de 25, 26 anos Mas o executivo tem aumentado bastante a procura É bem interessante isso Quais são as principais vantagens de fazer o intercâmbio, hein? Olha, as vantagens, elas são inúmeras E você já citou algumas, né? É, elas são inúmeras as vantagens Desde a questão de você estar conhecendo muito próximo à cultura Vivenciar a cultura E você começar a formar a sua postura de um cidadão do mundo O que é isso? É você saber que existem diferenças E que tem que ser respeitadas essas diferenças E profissionalmente eu vou ter que interagir com as diferenças Então o intercâmbio, ele vai proporcionar esta questão da maturidade E também do conhecer o diferente É bem interessante também O mundo cada vez mais globalizado Eu imagino que aumenta cada vez mais o interesse das pessoas de conhecer outros lugares Sim, com certeza Isso é um fato E diferentes destinos Por exemplo, a Oceania Que até algum tempo atrás não era tão procurada Hoje nós temos uma procura para a Austrália, Nova Zelândia Estrutura de brasileiros nesses países Para dar o suporte aos nossos intercambistas Então, ao mesmo tempo, isso que é importante Aumenta-se a procura E a estrutura hoje que é oferecida Por exemplo, que a Experimento oferece no exterior É uma estrutura muito segura, muito positiva Isso é bem interessante O segmento também se profissionaliza cada vez mais Realmente, hoje, para você poder passar para o seu cliente Poder passar para o seu amigo que procura fazer o intercâmbio Você tem que ter a empresa, tem que ter uma estrutura muito grande Então, hoje, você tem que ter estrutura E você tem que ser uma pessoa que passe verdade Porque a pessoa que te procura Ela tem que conhecer o que é o intercâmbio Então, esse é um dos objetivos da Experimento É você justamente passar isso Entendeu, Giovanni? Você, pessoa que sentou na sua frente O que ela quer? Porque, às vezes, a pessoa chega lá E a expectativa dela não pode ser alcançada Então, tem que ser trabalhado isso Lugares como China, são muito procurados? Índia, por exemplo? Olha, eu te diria que em Vitória ainda não Mas nós já oferecemos o mandarim para ser aprendizado Quer dizer, você começa a aprender aqui e vai aprimorar na China? Isso, aprimorar na China Por isso que eu te falo Onde que eu vou encontrar? Não vou encontrar brasileiro Eu posso dizer menos brasileiro O que é muito positivo A forma como os outros países do BRIC Rússia e ainda China Crescem economicamente Crescem em importância política até no mundo Certamente o interesse por esses países vai aumentar Com certeza nós temos os tigres asiáticos Nós oferecemos, por exemplo, high school para o Japão Para o jovem de 15, 16 anos poder fazer high school no Japão Então você tem que ter uma diversidade de destinos com segurança Isso que é importante Qual é o menor valor de um intercâmbio desses? Oscila de quanto a quanto um intercâmbio desses? Olha, realmente é muito variado Nós temos, por exemplo, quatro semanas que você pode ir de, vamos dizer, 1.200 dólares Casa, a refeição e o curso Por exemplo, na África do Sul O destino realmente que agora em dezembro jovem Nós temos todo ano, nós temos sempre jovem indo para a África do Sul Que é verão lá A Cape Town é uma cidade bem interessante para se fazer um curso de idiomas E temos, vai depender, geralmente os cursos na Suíça São cursos que o custo é um pouquinho mais puxado Então vai depender do que realmente a pessoa procura, Giovanni Perfeitamente Bom, antigamente isso era tão caro e tão difícil Que as pessoas precisavam vender carro, apartamento, tudo para poder fazer o intercâmbio Agora os valores são bem mais em conta, né? Está muito mais fácil fazer intercâmbio agora do que na minha época E fora isso, Giovanni, a facilidade de pagar Você pode pagar hoje o intercâmbio 36 vezes Bacana Muito obrigado pelas dicas, hein? E eu agradeço muito a oportunidade, Giovanni Obrigada A gente fica por aqui Nos veremos amanhã, se Deus quiser Um abraço e até lá Amém? Amém! 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 Obrigado.